Então, no Natal, e o amor também Que seja feliz que souberam que alguém É trindar o seu rei no céu Eu creio que não cumpriu Eu creio que não soube assim Então, no Natal Eu creio que não cumpriu Eu creio que não soube assim Então, no Natal, não Então, no Natal E o amor também Que seja feliz que souberam que alguém Então, no Natal Então, no Natal Que seja feliz que souberam que alguém Que seja feliz que souberam que alguém Que seja feliz que souberam que alguém Vamos lá, tá bom?